Passa para o meio Felipe Menezes, arriscou de longe no travessão, sobrou o Bill, Bill, gol do Ceará, Bill, camisa número 18, depois de 4 jogos sem marcar, uma pancada de longe do Felipe Menezes, o Rafael Santos quase aceita, na sobra Bill não perdoou, de perna esquerda mandou para o fundo da rede, sacudindo a rede do Tupi, 1 para o Ceará, 0 para o Tupi, dispara o Eduardo, deu cruzamento, ameaçou apenas, Eduardo de novo cruzou para a área, para o Lele, pegou o Lele, bateu, gol! Gol do Ceará! Lele, balançando a galera, agitando o torcedor, cruzamento perfeito do Eduardo, dava para o Bill e também para o Lele, e os jogadores ficam naquela de se preocupar mais com arbitragem, né? E o torcedor, não tem nada a ver com isso, vai para a comemoração, o Lele vai para o abraço, tocou, estava praticamente estático ali o Rafael Santos, Vamos na bola, devolução, Hiroshi tem condição, bateu, gol! Gol do Tupi! Hiroshi, camisa 10, aos 29 minutos do segundo tempo, a bola passada, Hiroshi tomou a frente da defesa, está aí mais uma vez para você rever, na tabelinha com o Jonathan, Hiroshi recebeu em grande condição, só o Everson à sua frente, e tocou na saída do Everson, mandou para o fundo da rede, sacudindo a rede do Ceará, atingindo a vantagem. Tchau, tchau!